Quando eu pego o meu braço, né, por exemplo, a minha saída, ela vem por aqui, né? Olha, eu desarticulo o braço, polegar, desarticulo a cabeça, que é importante, e venho girando. Beleza? E saio defendendo o braço, protegendo o braço, né? Quando a gente já pega um pouco mais de experiência, esse giro que eu fiz caminhando, ele pode ser em pêndulo, né? Ó, pegou o meu braço, desarticulei o braço, desarticulei a cabeça, e ó... No movimento que a gente vai fazer, conforme eu pêndulo... Até poder... Saída de Novo Sul, saída de 100 quilos...